A Bíblia é o único livro que muda de assunto toda hora e não sai do seu tema O tema da Bíblia é Cristo, a força da Bíblia é Cristo, a glória da Bíblia é Cristo, a luz da Bíblia é Cristo O poder da Bíblia é Cristo, o amor da Bíblia é Cristo, o sacrifício da Bíblia é Cristo, a esperança da Bíblia é Cristo A graça da Bíblia é Cristo, a autoridade da Bíblia é Cristo, o passado da Bíblia é Cristo, o presente da Bíblia é Cristo O futuro da Bíblia é Cristo A eternidade da Bíblia é Cristo E a igreja de Cristo está na Bíblia Oh, aleluia! Deus seja louvado para sempre e eternamente Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2 Prega a palavra Este é o número 17 de uma série Somente para pregadores Eu quero falar hoje sobre sete lições da vida do pregador Felipe Lição número 1 Felipe foi o pregador dirigido por Deus Dirigido por Deus para sair de Jerusalém Dirigido por Deus para ir a Samaria Dirigido por Deus para deixar Samaria Dirigido por Deus para se encontrar com o tesoureiro da Etiópia Ministro da Fazenda Lição número 2 Um pregador com profunda sensibilidade espiritual Sensibilidade para ouvir a voz das circunstâncias Quando estava em Jerusalém Sensibilidade para ouvir a voz do anjo Que lhe ordenou que fosse a Samaria Sensibilidade para ouvir a voz do espírito Que lhe ordenou para aquele encontro com o ministro da fazenda Número 4 Sensibilidade para ouvir a voz do eunuco Quando lhe pediu que interpretasse as escrituras sagradas Lição número 3 Um pregador cheio do espírito Cheio do espírito, por isso pregava mensagens poderosas Cheio do espírito, por isso pregava mensagens cristocêntricas Cheio do espírito, por isso pregava mensagens que atraiam as multidões Cheio do espírito, por isso pregava mensagens acompanhadas de demonstração de espírito e de poder A Bíblia diz Ouviam e viam os sinais Lição número 4 Um pregador bíblico Pregava a respeito da pessoa de Cristo Pregava a respeito do nome de Cristo Pregava a respeito do poder de Cristo Pregava a respeito do reino e de Deus Logo, um pregador estritamente bíblico e cristocêntrico Número 5 Um pregador cheio de autoridade Autoridade sobre os habitantes de Samaria Pois a cidade toda foi levada a ele Autoridade sobre os demônios Autoridade sobre as enfermidades E autoridade sobre si mesmo Pois teve a humildade de deixar um grande evento em Samaria Para ir até o deserto Agora vamos ver a lição número 6 Um pregador que conquistou uma cidade A cidade foi o vilo A cidade foi impactada A cidade foi tomada de alegria A cidade se encheu de novos convertidos Os quais foram levados ao batismo em águas Finalmente a lição número 7 Um pregador cheio de frutos Glória a Deus Frutos em Jerusalém Frutos em Samaria Frutos no deserto Frutos na Etiópia Através da instrumentalidade Do convertido ministro da fazenda da Etiópia E finalmente Frutos em sua própria casa Pois a Bíblia diz que tinha quatro filhas que profetizavam Fica essas lições de inspiração De modelo, de exemplo e de legado para todos nós Deus a todos abençoe No nome precioso de Jesus E não se esqueçam 19 e 21 de outubro Senapev, Orlando Seja bem-vindo para um grande mover de Deus Direcionado para líderes E para pregadores do Evangelho Até o próximo encontro No nome maravilhoso Do Senhor Jesus Cristo